Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma resenha pra vocês e dessa vez é de um lançamento de O Boticário, que é o Florata Simple Love. Não sei se é assim que se pronuncia, mas vai assim mesmo. Primeiro eu vou mostrar pra vocês o frasco, que é a coisa mais linda. Eu ouso em dizer que ele é feito à mão, tá gente? Gente, muito delicado, ele é fosco, ele é branquinho. Não é branco, ele é um creminho, tá? Fosco. Esse desenho aqui, ele é em alto relevo, tá? Ele é assim, ó, coisa mais linda. Tem um Bzinho de O Boticário, escrito Florata Boticário, a coisa mais linda. Sai essa tampinha assim, ó, tem um furinho. E a caixinha também, que é um mimo à parte, tá escrito assim, Simple Love. Diga sim a simplicidade do amor. Atrás tá escrito assim, Família Olfativa, né, que ele é um desodorante colônia. Chipre Floral. Aqui do lado tem uma apresentaçãozinha. Florata Simple Love acredita que o amor é simples. A gente que acaba complicando. Por isso, inspirou-se na simplicidade e delicadeza do Muguê, que associado à floralidade e personalidade de Florata, entrega uma fragrância delicada e marcante. Um verdadeiro convite para dizer sim aos momentos de intimidade, à beleza do dia a dia, aos olhares de cumplicidade e aos gestos de carinho. Florata Simple Love, diga sim a simplicidade do amor. A caixinha. Ai, que cheiroso. Também é de um creminho, né, a cor. Ai, muito cheiroso, gente. Eu vou ler as notas para vocês que eu tirei do site Fragrântica, tá? As notas de topo são frutas vermelhas, pêssego, tangerina, toranja e bergamota. As notas de coração são magnólia, rosa, lírio do vale e tuberosa. As notas de fundo são almíscar, patchouli, ládano, ámbar, amêndoa e baunilha. Gente, na saída eu consigo sentir muito essas frutas vermelhas. Consigo sentir o pêssego também. Até as frutas cítricas eu consigo sentir. Depois ele vai ficando mais floral, que aí você consegue sentir as flores. Aí depois quando ele assenta na pele, ele fica... Eu não consigo sentir esse lado amadeirado. Ele fica pura baunilha. Eu consigo sentir a amêndoa e a baunilha. Gente, eu achei ele bem parecido, eu não sei. Você que tem esse perfume, você que tem esses dois perfumes, diga pra mim aí nos comentários se você também consegue sentir. Eu senti uma... Assim, não que eles sejam iguais, mas eu senti que ele é bem parecido àquele hair store da Avon. Não o vermelhinho, o outro, o tradicional. Gente, quando ele assenta na pele, eu sinto pura baunilha. E já me veio na cabeça, assim, aquele hair store tradicional da Avon. Foi ele que veio na minha cabeça. Gente, eu senti muito o cheiro dele. Eu achei muito parecido. Muito, mas muito, muito parecido. Tipo, quando ele assenta, ele fica pura baunilha. Eu não consigo sentir mais nenhuma nota dele. Só a baunilha. Mas não é aquela baunilha enjoativa, sabe? É uma baunilha bem tranquila. É uma baunilha cremosa. Mas, assim, você que não gosta de cheiro de baunilha, de nota de baunilha, eu acho que você não vai gostar desse perfume, tá? Você que não gosta dessa nota. Em alguns perfumes ela não é tão evidente, mas nesse daqui a baunilha é muito, mas muito evidente, tá? Na saída, você ainda consegue sentir as outras notas. Mas depois de uma ou duas horas, ele vira só baunilha. Na minha pele, tá, gente? Eu não tô falando, assim, que ele vai se comportar, assim, na pele de todo mundo. Mas na minha pele, ele fica baunilha pura. E o que eu tenho a dizer? Além de eu achar que ele é muito igual ao hair store da Avon, eu achei ele, assim, um perfume que eu esperava mais. Ele não é um perfume ruim, ele é um perfume bom. Ele fixa bem. Ele fixa mais de cinco horas na minha pele. Eu passei ele hoje de manhã. Eu ainda não reapliquei. Eu ainda consigo sentir ele na minha roupa, sabe? Ele é um perfume que fixa muito bem. Ele projeta, assim, uns 40 minutos, uma hora no máximo. Depois ele fica bem rente a pele. Mas a fixação dele, por ele ser um florata, eu achei boa, tá? Cinco horas pra um florata, eu achei até que boa. Porque os anteriores, eu acho que nem cinco horas não tava fixando. Mas, enfim, esse perfume, ele é ruim? Não, ele não é um perfume ruim. Ele é bom. Só que eu achei que ele é mais do mesmo, sabe? Ele não é um perfume, assim, que eu vou te falar assim, nossa, é um cheiro diferente. É um cheiro que você vai passar e você não vai lembrar de nenhuma outra fragrância. Não. Ele é um perfume bem, assim, mais do mesmo. É um perfume que você vai achar a semelhança dele em outras fragrâncias. E, assim, não vale a pena? Depende. Se você gosta desse cheiro, vale a pena. Eu achei até que ele fixa bem. Ele tem uma qualidade boa, a embalagem muito bonita. Mas, assim, nada demais. Nada de surpreendente, nada de bafônico, nada. Na descrição dele, no site do Jô Boticário, tá lá que ele é feito pra noivas. Pra o dia de você dizer sim, né? Acho que até a cor dele, esse beijinho, esse creminho, até remete um pouco à noiva, tudo. Ele é feito pra usar no dia do casamento, sabe? E eu acho que ele é inspirado em noivas. Gente, a intenção até que é legal. Só que eu acho, assim, um perfume pra você usar no dia do seu casamento, tem que ser o perfume, entendeu? Não pode ser um perfume que você vai falar assim, ah, é um perfume bom. Eu acho que tem que ser um perfume, sim, pra a noiva chegar chegando. Porque é o dia da noiva, né, gente? A noiva tem que chegar, bafônica, super perfumada, com perfume power, muito bom. Esse daqui eu achei mais do mesmo, tá? Não achei que seria o perfume que eu usaria no dia do meu casamento. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Se você gosta dos meus conteúdos, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, beijinhos e tchau, tchau!